Rapaziada, antes do vídeo começar, mano, eu falei pra vocês que eu ia fazer um sorteio de um Forza Horizon 4, né, mano? Porém, mano, como vocês alegram o meu dia e vocês são fenomenais, eu vou fazer logo três, mano. Vou sortear três aqui agora. E é o seguinte, mano, na semana eu vou dar mais um, tá ligado? No meio da semana eu não vou falar o dia, não me cobrem, mano, senão eu vou parar de dar jogo, tio. E no final de semana eu vou dar mais outro, beleza? Então, se vocês não ganharem, não fiquem tristes, vamos lá. É, vamos lá, 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 peraí, que é, mano, eu sou meio atrapalhado, velho. Estúdio Beta, a gente vai selecionar um vídeo, vocês já aprendem como é que faz, tá? É, pra tá, né, mano, pra tá concorrendo, vocês vão aprender como é que faz. Então, aqui, ó, eu tenho a lista de vídeos, beleza? Eu vou escolher um vídeo aqui, ó. Vou pegar esse vídeo aqui com 82 comentários. Eu entro no TubeBuddy, vou colocar aqui, ó, pra traduzir pra vocês verem. Traduzir pro português, escolho o vencedor. E o primeiro jogo vai para Denison Souza, Denison Souza. Você ganhou um Porto Avisão 4 ou um jogo, a sua escolha, eu vou te mandar uma lista, beleza? Vamos pro próximo, mano. Ahn, o próximo, vou escolher outro vídeo, mano. Tô louco, hoje eu tô louco, hein, tio? Ahn, vamos lá, aqui, ó, 157 comentários, mano. Vamos pegar esse aqui, ó. Ahn, vai-se ao mercado, instalamos o... Mano, não, não, não. Traduzir pro português. Escolho o vencedor. O segundo jogo vai para... Ahn, 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 Marcos Ad, mano. Salve, salve, alemão. Ficou top demais, Marcos Ad, você ganhou um jogo, moleque. Forza Horizon 4, mano, top, top na balada ou um jogo de sua preferência se sua máquina não rodar, beleza? Eu te dou uma lista e você escolhe o jogo. E o terceiro vencedor, rapaziada, eu já sorteei porque eu ia sortear um jogo só, então eu já vou embutir o vídeo, mano. No... Bom, já vou mostrar o vídeo aqui pra vocês porque eu já fiz o sorteio, né, mano? Eu ia sortear um só, mano, então, ó. Vou tirar o volume do... Rapaziada. Vou tirar o volume do jogo. Antes o vídeo começar, mano. E aqui eu fiz o sorteio, mano. Primeiro, então, vocês já vão saber aí quem ganhou. Deixa eu dar uma ampliada aqui na tela. Deixa eu ver qual que eu surtei aí, ó. Ah, desafio não, vamos ver qual que foi. Eu nem vi qual que foi que eu escolhi, mano. Mas, ó, o vencedor foi o Beto Gamer. Vem pra minha casa em Santa Catarina, mano. Beleza, Beto? Então você ganhou o terceiro jogo, mano. Eu ia sortear um só, mano, mas aí. Acordei muito louco, mano. Bora pro vídeo, mano. Salve, rapaziada. Eu sou o Alemão, esse é o Conaglometrados. E, mano, parabéns aí pra quem ganhou os jogos. Se vocês instalarem o Forza, mano, nós vamos fazer aí um quarteto fantástico, velho. Vamos gravar online, porque o jogo é o completão, beleza? Entre em contato comigo nas redes sociais. Tem aí meu Facebook, tem aí o Discord. Tem, mano, tem tudo. Entre em contato. E eu vou falar aí como vai ser feita essa instalação aí, beleza? E, mano, na semana eu vou estar sorteando mais um jogo. No meio da semana eu não vou falar quando. E no final de semana mais um jogo, porque vocês me fazem muito felizes aí. Vocês viram, é só mensagem da hora. E, mano, já tô avisando, velho. Se for reiterzinho, mano, que ganhar, eu não vou dar nada, velho. Me processa, tio. Tá ligado? Tô dando porque eu quero. Meu canal não é monetizado. Eu não vou monetizar o canal. Isso aqui é o que me diverte. É a minha diversão. Rapaziada, nesse vídeo aqui, mano, antes, no Salve os Marotos, a gente conversa melhor. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai lá buscar o nosso carro que tá no flertar e que eu mandei fazer uns negocinhos nele, tá ligado? Mandei, né, mano? Deixar ele... O carro tá recém montado, mano. Mas eu mandei colocar a relação de marcha longa e mandei ele dar aquela verificada no ajuste do motor. Mas vocês sabem como o flertar é, né, mano? Então, não dá pra confiar muito, beleza? Vamos que vamos, mano. O flertar vai estar fechado porque é sabadão, né? Mas, mano, é daquele jeito, né? E na volta, mano... Na volta, nós vamos passar no Teimão. Por quê? Porque, mano, eu comprei um bagulho da hora no Teimão e eu vou mostrar pra vocês um projeto que eu tô fazendo ali, ó. Olha ele ali, ó. Ah, mano. Tá... Deixei ele pelado, mano. Tirei... Deixa eu só ficar de olho aqui pra ver onde eu tô saindo, mano. Porque senão ele vai enganchar porque o Dustman tá muito baixo, velho, ó. Ah, aí... enganchou, mano. Bom, vou trocar de... Ó, mas aqui já era, ó. É só jogar ele pra terra aqui e aqui vai. Bom, vou trocar de câmera, mano. Aqui já dá pra dar ré. Vou trocar de câmera e a gente vai com a câmera no volante a milhão, beleza, beleza? Câmera trocada e... Vamos que vamos. Tomara que desenganchou, né, mano? Ó, tô com o V5 ativado, mano. Porque o jogo fica mais liso, velho. Se não tá com o V5 ativado, mano. Não adianta, mano. Bora pro flerta, né, mano? O tempo vai tá fechado ainda. Deixa eu ver o que horas são. Aí, ó. 8 e 15. Ih, mano. O tempo vai tá fechado e a gente vai lá pro flerta direto, mano. E vamos que vamos, né, mano? E vamos que vamos, né, mano? Ah, moleque, cê é louco. Mano, com o Dancio Slam é muito rápido, velho. Vai chegar no flerta, mano. É muito rápido, mano. Cê é louco. Aqui tem que dar umas diminuidinhas, senão eu não vou voar, mano. Olha, o louco, mano. Cê viu? Os Amistianis. Ah, cê é louco, mano. Os caras são louco, velho. Ah, o Dancio Slam, ó. Ó o Amarelo. Ai, mano. Nossa, velho. Volta, 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 volta. Nossa, mano. Mano, ó, ele tentou me matar, tio. Cês viram, mano? Cê é louco, mano. E o cara do carro Amarelo tá no ódio. Mano, não sei por que esse ódio todo, mano. Que que tem ali que eu pulei? Ixi, mano. Não sei por que esse ódio todo no coração, mano. Aí, ó. Vai entender, mano. Aqui tem que ir na moral, mano. Que é o seguinte. Se não, decola, velho. Ó. Qualquer cois... Ai, mano. Passei direto. Qualquer coisinha ele pula, mano. Mandei fazer um chroma key, mano. E vamos que vamos, né? Pegar ele aqui. Eu vou deixar o carro aqui, mano. Que o Flare tá leve ali pra mim, velho. Se eu não soltar o cinto, não vai, né, ô? Retardado. Tá louco. O bogeymo é treinado ali, né, mano? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui atrás. Não tem, não. Não tem. Ó o doido. E do mundo. Ah, doido. Bom, vou esquentar o carro aqui, mano. E vamos que... Ah, o Ferta colocou vidro de novo, mano. Pô, tá algum bug, velho. Tá algum bug aí, mano. Porque esse vidro, mano, ficou muito escuro, velho. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar aí o... É... O... A película, né, mano? Porque quando você coloca a película dos lados, ele coloca a película em tudo, tá ligado, mano? É normal, velho. Tá merecendo um vidro elétrico também, né, mano? E, ó, não dá pra enxergar nada, velho, atrás. Se liga, ó. É o Insufilme, mano. Reverso, velho. Bom, enquanto esquenta um pouco o carro aqui, porque eu não vou forçar a barra, né, mano? Se liga, ó. Ele lacrou atrás, mano. Mas ele lacrou tudo, velho. E aqui tá dando uma pegadinha, hein, ó. É, mano. Vamos ter que... A roda não vai mudar, né, mano? Não tem jeito. Vamos que vamos. Vamos sem forçar o carro. Massa, mano. Cê é louco. O carro amarelo quase matou nós, velho. E o Dungeman tá matando mais que tudo, mano. Não dá pra enxergar, velho. Vou desabilitar aqui, ó, os nossos sistemas nervosos. Olha, mano. Parece que ele é um pouquinho e quer sair, mano. Cê é louco. Olha aí, mano. Nossa, tá dando muito, velho. Vamos lá pro Teimo. E de lá eu mostro aí, ó, as novidades, mano. Vamos ver se o carro não esquenta, né, mano? Ó, depois eu tenho que pedir pro Flerta, mano. Buscar o... Buscar o... Buscar o Doishima, trazer o Doishima pra mim, velho. Não deixa eu esquecer, mano. Ah, é louco. Se pisar eu morrer, mano, ó. Ah, vai explodir, mano. Nossa, ele quer flutuar, velho. Vai ficar lá diminuída porque esses pneus aqui não é bom, né, mano? Vai vir os pneus bons. Esse daqui ainda não são. Esse pneu bom tá comprado, eu já vou mostrar pra vocês. Ih, os loucos tão vindo, não viu aí, ó? Melhor tirar o carro daqui, né, mano? Então, por que a gente vai pegar as coisas, mano? Vamos pegar os bagulho ali. Já vou virar de frente aqui, ó. Já vou desabilitar os bagulho ali pra gente fazer um driftzinho maroto. Ih, mano. Vou botar o cinto, senão ele não sai, né, mano? Vídeosão rapidão, maroto, tá ligado, rapaziada? Só pra quebrar um galho. Ih, tá fechado aí, não tem, mano? Ô, tem, mano, você já tá aí, mano. Ó. Caramba, velho. Que horas são? Ah, falta 15 minutos. Ah, vou fazer um drift, né, mano? Enquanto ele tá nessa palhaçada aí. Vou fazer um driftzinho ali e eu volto. O tempo é igual padaria, velho. O bagulho abre 7 horas. Ah, moleque. Aqui não tem área aberta, né, mano? Ficando os blocos que eu não tirei aqui, ó. Pela jarve, mano. Então, vou botar aqui para a área aberta, velho. Aqui dá, ó. Ah, mano. Vai aqui, meu. Olha aí, é o doido. Vai vendo, mano. Ah, moleque. Isso é louco, mano. Tá que deu tempo já, mano? Aqui eu sei que pega, né, mano? Então. Então. Vou voltar para a pista com o estilo, né, ó. Vamos ver o que era a ação. Ai, mano. Abriu, velho. O carro nem esquentou, hein, mano? Nossa, tava sem cinto, velho. Isso é louco. E aí, temo? Isso aqui eu quero. E, ó. Mano, isso aqui é a novidadezinha, meus brothers. Let's go. Pega esse player, adiciona o cartão e finish order. Obrigado, cenoura. Mano, eu tô com fome. Vou comprar um bagulho para comer também, mano. Agora eu tô com sede. Vai entender, mano. Esse personagem só me quebra as pernas, mano. Para de reclamar do seu país, ó. Seu troll. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, tá no céu. Então, rapaziada, é isso, ó, mano. Compramos um negocinho, não sobe os marotos. Eu vou explicar melhor, mano. É que aqui a gente tá na adrenalina ou qualquer louco, velho. Aqui, mano, é o nosso reloginho. Por quê? Nós perdemos o save, né, mano? Então. Vamos ver como é que tá aí a mistura. Dupla. Ih, mano. Nós estamos sem bateria. Ainda bem que eu não desliguei o carro, velho. A bateria soltou, mano. Mas lá em casa eu coloco, velho. E aqui temos, ó, mano. Lá em casa eu abro, né, mano? Mercadoria nova não se abre na rua, né, mano? Vamos deixar aqui. Vamos levar essa caixinha de cerveja aqui. Pô, ela aqui, ó. Vamos abrir esse banco. Deixar ela aqui atrás, escondidinha, ó. E abrir o banco de novo, aí. Fechar essa porta, né, mano? Fechei lá atrás? Não fechei, tá vendo? Já esqueci, mano. O carro tá beleza, tá beleza. Vamos que vamos. É daqui e ali eu não vou nem pôr o cinto, né, mano? Mano, o vizinho ali fica louco, ó. O vizinho ali fica bravo, velho. Vou parar aqui estrategicamente, porque eu vou ter que pôr a bateria, né, mano? Então, e vou mostrar pra vocês aí, ó, o nosso novo projeto. Vou desligar o carro aqui agora. Eu não vou andar com ele agora. Depois eu troco a bateria, mano. Cê é louco. Tô adrenado, mano. Se liga, mano. Olha o brinquedinho que eles tão fazendo. Tá, ó. Tirei a tinta inteira. Já tá na base, mano. Dei aquela pulida nos cromados, ó. Ainda não ficou bom. O teto, mano. Ainda ficou um resíduo de tinta ainda. Pode ver, ó. Aqui no teto, mano. Pode ver, ó. Ainda tem os resíduozinhos de tinta, tá vendo? E preciso dar uma melhorada no cromo aí do bagageiro, né, mano? Os vidros já troquei todos, ó. Todos os vidros aí tão trocados, tá vendo? Tão limpinhos, mano. E aqui por dentro, mano, eu comecei a fazer estofamento, ó. O estofamento aqui, ó. Não tá mais podre. Preciso tirar aquela colmeia. E, ó. Limpei o painel, né, mano? Se bem que eu preciso dar uma melhorada aqui, né, velho? O volantezinho tá novinho aí, ó. Os forrinhos de porta. Ó, os vidros. Os vidros tá zero, 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 mano. Se liga, ó. Dá nem pra ver, ó. Só dá pra saber a diferença mesmo olhando de perto. E o vidro da frente tá sem um risco, ó. Todos os vidros zeradinho, mano. Então, ó. Vou começar a fazer o... Mano, vou começar a montar o carro velho aí que nós ganhamos do dono da cabana lá, né, mano? O cara vai zicar a gente, ó, mano. Preciso dar uma polida nesse, mano. Nesses cromos aqui, velho, ó. Isso é louco. Mas vamos pro que interessa, né, mano? Deixa o nosso carro aqui. Esse aqui é um projeto a longo prazo, mano. Vou levantar um pouco aqui por causa da bola, mano. Os moleque que ficam chutando a bola, mano. E aí o que acontece? O... É VCR, mano. É dos novos, velho. Esse aqui já é modelo 96, mano. Não temos aí, ó. Ah, moleque. Vai vendo. Um videocassete VHS, mano. Show de bola, velho. Mano, tem play. Tem o botão pra ir pra frente. Tem pra ir pra trás. Tem até stop no bagulho, mano. Ó lá. Tem os canais, mano. Da hora. Esse aqui eu vou pôr aqui. Vou tentar dar um jeito de instalar ele. Vem com o cabo HDMI. Cabo HDMI é foda. Aí, ó. Um cabo HDMI dos novos, mano. Top, top na balada também, mano. Daí vem, ó. Cabo HDMI, né. Essa entrada aí. Fala aí, alemão. Tá tirando. E o manualzinho de instrução, mano. Deixa eu ver como é que pega isso aqui, velho. Aqui, ó. Olha lá. Ó. Conecta o cabo e se enjoy, mano. Já era. Da hora. Vamos deixar o nosso... Deixa eu dar um resumir aqui. Vamos colocar o manual de instrução aqui do lado pra mim depois. Tá dando uma lida com mais calma. Ai, veio o controle remoto, mano. É verdade, ó. Ah, cê é louco. Vou pôr o controle aqui na mesa aqui, ó. Ele é transparente. Vou fechar minha caixa aqui. E, mano, bora pra aqueles salves marotos. Perguntas e respostas da galera. Sempre guarda as caixas, mano. Por causa da garantia, viu, rapaziada. Sem garantia, mano. Cê não consegue trocar nada, velho. Então, meus brothers, é isso, mano. Ah, se fizer alguns barulhos estranhos é porque a galera tá mexendo aí na máquina. Beleza? E, mano, parabéns pros vencedores. Entra em contato comigo aí. Aí eu já aciono meu brother pra... É, mano. O cara que faz aí a formatação da máquina e tal. Ele já entra aí pelo Street View no seu computador e instala o jogo. Beleza, mano? É... Velho, se vocês forem instalar o Forza Horizon 4, a gente vai gravar um videozão online. Beleza? Beleza? E na semana aí vai vir mais surpresas aí pra rapaziada. Deixa eu pausar o vídeo aqui. E, mano, vamos lá... Pra as perguntas e respostas, mano. Aí, rapaziada. Eu flat out, mano. Troquei mó ideia com ele aqui. Ele falou, mano. Falou aqui, mano. Ó, vou traduzir aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia aqui. A gente tava trocando uma ideia, mano. Ó, ele falou que o tamanho do carro era embaçado, né? O tamanho do carro aí do Dodge. E ele falou aqui, mano, ó. Que, mano, ele tá trabalhando nos detalhes do Dustman, tá? Que agora vai vir, mano. A tradução não é muito certa, beleza? Mas ele vai mexer com a suspensão. E logo em breve vai estar atualizando. O capô será aberto. E haverá simulação de fluidos, mano. Beleza? Então, o retrovisor vai funcionar. O capô vai abrir. Vai dar pra colocar os fluidos de freio. Vai dar pra colocar óleo e tal. Mano, o Dustman, velho. Vai praticamente substituir o Satsuma, mano. Beleza? É um bagulho muito louco, velho. Desculpa aí que tocou o telefone aqui, mano. O telefone nem é meu, velho. Tá aqui do meu lado, mano. Roubei ele. Acabei de tomar ali do Jão ali na esquina. Tá zoando. Lorde Pro, mano. Aqui eles sabem pra você, mano. Já tá quase indo para 1.700, alemão. É verdade, mano. Vamos ver aqui, rapaziada. Estamos com... Mano, eu não sei nem olhar, mano. Deu para ver isso. Mas, mano, pode crer, velho. Mano, mas o importante é que é só, mano, firmeza, né, mano? Isso que é da hora. Romulo, Pires, Pires. Alemão. Tá naquele pique. Tá, me manda aquele salve, irmão, você no próximo vídeo. Porque o bagulho é louco. Tio, o bagulho é louco, Romulo. Aquele salve pra você. Fortex, salve, irmão. Fortex, você comenta tanto no vídeo. Eu não sei como você não ganhou um jogo, mano. Mas aí, mano. Tá vindo mais sorteio, velho. Na moral, eu não entendo, mano. Eu falei, mano, o Fortex, dessa vez o Fortex ganha, mano. O Fortex, mano, ou, mano, o extremo, velho. Eu não sei como vocês não ganharam, velho. Mas tá valendo. Vai vir muito sorteio aí, mano. É o que eu falo, velho. Essa aqui é a minha diversão. E por ser minha diversão, eu quero ver todo mundo feliz. Nos vídeos, mano. E todo mundo feliz aí por estar, né, mano. Na medida do possível. Como eu posso. Quando eu posso estar fazendo, eu faço. Beleza, beleza. Marjonei, que ele salve, mano. O Cleiton Silva, mano. Ô, cê tá doido, quilometrado. Tô doido, mano. Tô louco mesmo, mano. Olha, eu já acordei daquele jeito, mano. Hoje acordei virado no CC. Alan Crazy Gamer, alemão. Tô fazendo conteúdo novo pro canal. Aí, rapaziada. O Alan Crazy Gamer tá fazendo conteúdo. Entra no canal do cara aí, confere. Se for bom, mano, já se inscreve. Se não for bom, é bom, mano. Igual, mano. Hoje, maluco foi lá no grupo do Discord. Colocar, mano. Ó, um link de sexo. Mano, numa página de gamer, né? Na página dos insanos, mano. Ó, velhão. Mano, link de sexo na página dos insanos, mano. Onde tem criança, onde tem mulher. E pá, velho, é bom, mano. Já baniu, mano. Na hora, tio, né? É bom, é bom. Foi bom te conhecer. E, velho, se você não gostou, mano. Pega eu. O meu link na descrição do vídeo. Tem todas as minhas redes sociais. Ali você encontra a minha loja, mano. Minha oficina. Tem meus endereços, velho. Vem pegar eu, mano. Se você não gostou, beleza? Porque, moleque, você é um bosta, mano. Colocar bagulho de sexo num bagulho de gamer, mano. Tá me tirando? Cês tão, mano? Tá ficando louco? Pra... Pro seu azar, mano. Eu era... Eu sou... Eu tô de moderador. É bã, mano. Demorou? Carlos Gamer. Esse doge tá em estilo dog mal, pô. Tô... Fui expulso da baladinha. Fui... Fui expulso mesmo, mano. O bagulho foi louco. Copinette, filha linda. E já tá com a gasolina no sangue. Já tá daquele jeito, moleque. O Crash Gameplay e Tutoriais, mano. Tá ensinando a filhota alemão. Show de bola. Tamo junto, Crash. É nóis. O Araiki, mano. O Araiki é o... Mano, é o mano que cria vários mods aí pros... Pro... Pro... Summer Cara, inclusive... É... Ele... Ele foi, né, mano? O criador... Na primeira parte aí do... Do... É... Do Dojão, rapaziada. Aqui eu já traduzi, então já vai aparecer, mano. Pô, eu sou da Armeni e tal. Eu troco a maior ideia com os caras, velho. Pelo... Pelo privado, né, mano? Mas aí, ó. Dá a hora que eles estão sempre presentes nos vídeos. Se inscreve no canal do Araiki, mano. Que vem, ó. Os mods vêm tudo primeiro lá, mano. Beleza? Marcos Gamer. Top demais, mano. Filha dirigindo tá no sangue. Tá aquele jeito, mano. O RT, o RT mudou, ó. O RT agora colocou um santo aqui, mano. Ai. Aquele salve pra você, RT. O Ederson Gameplays, mano. Rapaziada, tem um anúncio pra fazer no final do vídeo. Não percam. Não, não. Não terminem aí. Não saiam dos salves, mano. O Ederson Gameplays. Ai, alemão. Você é demais. Fiquei sem vir aqui, mano. Mano. Mas tava com saudades de você. E eu de você, moleque. Você sumiu, mano. Fortex, aquele salve. Ederson Santos aí, ó. Ó, Ederson e o Marcos Zayde. Um do lado do outro, mano. Vocês dois ganharam o jogo. Eu não vou nem mandar salve, mano. Vou mandar jogo. Felipe Ortolani. Carro tá só o ouro. Tá só o ouro. O Matheus aqui, ó. Primeiro dá like. Aquele salve pra você. Arthur Guedes, mano. E aí, alemão. Que dia vai gravar o desafio? Mano, me fala de novo, velho. Porque a cabeça não funciona. Me manda de novo o desafio. Locard Game. Salve, alemão. Deixa eu namorar essa mina aí. É, vou deixar, moleque. Ó, jogos Abra Crazy. É nóis. O Tochi tá top demais. Manda salve, mano. Ô, locard. Você levou mó banho, mano. Que se eu pego esse comentário aqui no sorteio, velho. Você, em vez de game, você ia ganhar a 3 e tapar na orelha. E, ó, mano. Pro hackerzinho aí que veio me ameaçar de ficar sem canal. Primeiro, mano. Eu caguei, velho. Eu crio outro, tá? E segundo, mano. Você tá atrás de um computadorzinho, ô hackerzinho de bosta. Você tá atrás de um computador aí, ó. Né? Ai, eu manjo dinheiro. Não sei o que, mano. Invade mesmo minha conta, tio. Eu vendo meus carros, mas eu te caço, mano. Eu vou te achar embaixo da sua cama, meu brother. Beleza? Eu vou te encher de soco pra não falar que eu vou te encher de bala. Porque é proibido no YouTube, beleza? Mano, vem ameaçar a casa do chapéu, irmão. Porque aqui você tá falando com o maloqueiro, irmão. Beleza? Porque, ó, mano. Não tem molequinho, não, velho. Eu te acho, mano. Demorou? Porque eu já peguei aqui, mano, ó. Se o contato é bom, mano. Eu já sei que você é até de Jundiaí, seu bosta. Então, assim, eu não vou falar seu endereço. Aqui, ó. Pra todo mundo. Tá ligado? Mas pelo seu IP, mano. Eu já sei até onde você mora. Então, mano. Antes de vir pagar de hacker, velho. Pensa bem com quem você tá mexendo, moleque. Porque aí, ó. A gente tá aqui criando um canal da hora, um conteúdo bom. Mas por trás você não sabe onde você tá pisando. Beleza? Só um aviso aí, mano. Aqui, ó. Em público. Pra você pensar bem, mano. Antes de falar. Mas eu lá, mano. Tá aqui, ó. Vai aí, ó. Hackeia, mano. Hackeia mesmo o meu canal, velho. Você vai ter uma surpresinha. Você vai acordar a noite comigo, na sua frente, ali, ó. Dando um beijo no seu rosto, velho. Dando um beijo, um abraço, um aperto de mão, mano. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Mano, esses caras aí, velho. Na moral. Ai, como eu gosto de pegar esses morais. Eu adoro. Eu adoro pegar esses trollzinhos, velho. Nossa, eu encho tanto do teu excesso, mano. É muito tapa na orelha. E é isso aí, rapaziada. Eu fui, mano. Eu fui, mano.